Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial da Loja de Reactions, gente já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo Tá caralho, que susto, véi Caraca, quem come o uça, que nojo Gente, que absurdo, que horror, os jovens de hoje em dia misturando bala com energético, na minha época a gente usava droga Rapaziada, tudo que o homem mais quer, chegar em casa depois do serviço A cadeira gamer Tem uma menina linda te esperando pra jogar, não é não amor? O gato latiu Uma receita de bolo simples e fofinho Tá caralho Olha, o nome da receita era brigadeiro crocrante Olha a porra do brigadeiro crocrante Você usaria um papel higiênico reutilizável? Que nojo, véi Peraí, moça, supunhetamos que eu tenha que, tipo, limpar minha bunda Tipo, eu vou, uma limpada não dá certo Tem que dobrar o papel higiênico e ir dobrando O duas não deu certo, três não deu certo, quatro não deu certo Daí chega até o limite que é cinco dobrados no papel Quer dizer que eu vou ter que ir lá na pia, lavar aquela bagaça Depois passar na bunda de novo? Aí não funciona, né? É que nem tô cagando e não saber o fundo da grota, aí não adianta Aqui, ó Eu e meu hot, vai, daqui Tal desse lado vai aparecer aqui, né? Pega ele, né, Xabo? Que barulho que foi, Xabo? Pega ele, Xabo, co... Mostre um vídeo que você gravou no seu celular e que você não... Ai, mano, mano Gente, o que é que é? Essa sala Meu amigo Cara, se vocês vissem o real tamanho dessa piscina Porque ela é muito grande Ele não... É, Pikachu, mano Coitado do cachorrinho, mano Ai, que vontade de estudar Eita, cuzão Oi, eu bati num cara no céu e caí Dança, gatinho Dança Eita, gatinho Maldade, velho Cachorro entra na sala de aula Meninas Credo, tirem esse animal daqui Meninos Maria da Penha Cara, o tamanho da braçaria, tropa Cê é louco É um tapa só É um tapa Tu tapa com a outra, né? Toma, tuxo Caraca, ativou o CR7, velho Se eu entrasse no mundo do crime Saiu cansadão Colégio privado Colégio público Amiga, você aprendeu a fazer purê Que isso? Vem pra você ver Vou pegar no teu pau Vou pegar você no pau Eu errei, velho Claro Cheguei muito tarde em casa hoje E o Zinho tá loiro Tá bonito, né, mano? Eu não vou conseguir fazer live, tá? Que haja luz! Oh, meu Deus! Você me engana? O que você acha que eu aprendi com essa luz? Eu tava só comendo cereal, né? Quando eu percebi que... Ah, eu fiquei impressionado, velho Todos esses anos eu nunca vi uma obra andar tão rápido assim, mano Só que eu tenho segredo, mano Fala pra nós É a Coca, né, mano? Ah, o gato, o gato Faço filme no braço pra não ter contato com o cliente Arruma ou tá bancada Passar o cozinho Quando você não aguenta mais os vizinhos de cima fazendo barulho Cara, a miserável é um gênio, tropa A lenda é um gênio Isso, só por conta a você Hospital? Hospital Krankenhaus O moleque precisa pro Krankenhaus Ele precisa pro Krankenhaus O moleque tá morrendo Chama logo Krankenhaus Aí eu fico me perguntando Como é que uma pessoa dessa consegue dormir até 4 horas da tarde? Sim, Maicon Agora tu me disse que é hora que tu vai levantar desse teu estado de coma, hein? É perigoso E quem foi que disse que o meu bar... Aqui, pariu, tirou Caraca, velocidade máxima, mano Ele corre mais rápido que eu É isso que eu pensei, hein, mano Ele saiu muito rápido, tio Ele vai me pegar porque foi ele que fez o vídeo O que que é isso? Quer comer a capivara, véi? Uh, rapaz, bisque Eu te conheço, né? Fê, eu vou dar na tua... Filha da puta Instaplay Instaplay, a lenda, esse mito E tá ligado o demônio O que que aconteceu? A gravidade pra mim não fez sentido nenhum Cadê a física, Garena? Cadê, Garena? A física Amém, Maria Não é o que, Garena? Não Você tá fazendo o que? Você não faz nada, Garena Você tá fazendo o que aqui mesmo? Eu só vim comer aqui Você tá me atrapalhando, rapaz Eu tô aqui trabalhando pra ganhar um trocado Em nome de Jesus, rapaz Rapaz, eu aqui Que miséria, viu, véi? Que porra Até pra fazer um geladinho Você fica de junto Eu vou até cantar Porque eu tô cheia de ódio Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha vida Eu não aguento mais isso, não Sai de junto, menino, véi Sara, todas as feridas Ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Tem, me acorda de mim Sabe aqui Coitado da menina, véi Errou a Gia Tomando solzinho, né? Tá indo Com a pretina Barco, a flora só vai me guardar Barco, a flora É, a baiana quadrada Caralho Boa Caralho Boa 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 que sabe o que que é, né? Butox. Há um veneno pra matar a pôr de carrapato. Cê acredita, mano? Quase que eu morri. Vomitei isso. Até as tripas. A Silene ficou me xingando. Também tô parecendo criança. Pega as coisas sem olhar. Esse dia eu tô meio alquim gelo. É brincadeira. Ei, mano. Ei, mano. Tá ficando maluca aí, parceiro? Que é eu? Tá falando com o poste aí, mano? O poste que ficou comigo, pô. Caralho, do nada, esse cara chegou aqui. Eu tava parado aqui na esquina conversando com os amigos. O poste chegou me chamando de capeta. Eu sou capeta!